Pessoal, vamos agora ver de fato o que acontece quando eu realizo uma requisição e como que essa requisição é feita, como que eu vou pegar algo que eu quero requerer, gerar alguma coisa, mandar alguma coisa para o meu servidor, como que o servidor vai receber, vai interpretar e vai me devolver a resposta, e aí como que o meu navegador, por exemplo, supondo que o meu navegador vai ser o agente aqui da requisição, quem quiser eu posso mandar junto, tá? Os tipos de dados que eu estou enviando, muitas vezes quando eu quiser fazer um cadastro, por exemplo, eu vou ter que enviar os dados do cadastro, mas esses dados que eu vou enviar do cadastro, podem estar de diferentes formas, pode ser um JSON, pode ser um dado de formulário, pode ser um dado de formulário em múltiplas partes, quando eu tenho figura, por exemplo, e aí eu preciso informar, falou, opa, servidor, o dado que está aqui no meio que eu estou te enviando, porque ele também não é adivinho, é desse tipo, aí o servidor já consegue, opa, o cara está falando que está me enviando tal dado, eu vou pegar esses dados, vou destrinchar, vamos dizer, esses dados, de uma determinada forma, inclusive se você errar, você confunde o servidor, tá? Você fala, ó, está indo um JSON, eu estou mandando um xwww URL encoded lá, URL form encoded lá, que a gente já vai ver o que é isso, o servidor vai interpretar errado, vai conseguir, vamos dizer assim, interpretar o dado que eu estou mandando para ele, tá? E o corpo também, né? Como eu falei, quando eu quero, normalmente com o get, a gente não envia uma informação no corpo, né? Quando eu quero fazer um cadastro, quando eu quero fazer uma alteração, eu coloco o dado no corpo da mensagem referente a isso, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês um exemplinho, tá? De uma requisição, então tem aqui o método, tem aqui o caminho, né? Que eu quero fazer a requisição, tem aqui o protocolo e várias outras informações, tá? Aqui é o browser que fez a requisição, tá? O que que ele está suposto, qual que é a linguagem, né? Que foi, o que que está suposto a aceitar? Eu falo, ó, eu aceito o que você mandar, você mandar HTML, você mandar XML, você mandar JSON, eu aceito, tá? Não tem problema nenhum. Então, aqui no caso, ele aceita a codificação do tipo GZIP, enviar os dados do cadastro, mas esses dados que eu vou enviar do cadastro, pode estar de diferentes formas. Pode ser um JSON, pode ser um dado de formulário, pode ser um dado de formulário em múltiplas partes, quando eu tenho figura, por exemplo. E aí eu preciso informar, falou, opa, servidor, o dado que está aqui no meio que eu estou te enviando, tá? Porque ele também não é adivinho, tá? É desse tipo, aí o servidor já consegue, opa, o cara está falando que está me enviando tal dado, eu vou pegar esses dados, eu vou destrinchar, vamos dizer, esses dados. De uma determinada forma, inclusive, se você errar, você confunde o servidor, tá? Você fala, ó, está indo um JSON, eu estou mandando um xwww, url encoded lá, url form encoded lá, que a gente já vai ver o que é isso. O servidor vai interpretar errado, vai conseguir, vamos dizer assim, interpretar o dado que eu estou mandando para ele, tá? E o corpo também, né? Como eu falei, quando eu quero, normalmente com o get, a gente não envia uma informação no corpo, né? Quando eu quero fazer um cadastro, quando eu quero fazer uma alteração, eu coloco o dado no corpo da mensagem referente a isso, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês um exemplinho, tá? De uma requisição, então tem aqui o método, tem aqui o caminho, né? Que eu quero fazer a requisição, tem aqui o protocolo e várias outras informações, tá? Aqui é o browser que fez a requisição, tá? O que que ele está suposto, qual que é a linguagem, né? Que foi, o que que está suposto a aceitar? Eu falo, ó, eu aceito o que você mandar, você mandar HTML, você mandar XML, você mandar JSON, eu aceito, tá? Não tem problema nenhum. Aqui no caso, ele aceita a codificação do tipo GZIP, tá? Que você pode compactar o corpo que você está mandando com GZIP, tá? Qual que é o cookie, enfim, são várias informações aqui que vão junto com a requisição. Só para a gente ver isso rolando, tá? Na parte real, vamos assim dizer, eu tenho o meu Firefox, a mesma coisa funciona no Explorer e no Google, no Chrome, tá? Mas eu baguncei meu Chrome, eu não consegui voltar o estado que eu queria, então eu vou usar o Firefox para demonstrar esta parte aqui, certo? Então eu vou clicar aqui com o botão direito, eu vou inspecionar o elemento, tá? Eu vou dar uma ampliada aqui nessa parte e vou nessa parte de rede, certo? E aqui eu vou colocar o google.com.br, que é o mais levezinho, tá? Ele fez essa primeira requisição, eu já vou explicar para vocês, mas o que vai me interessar é essa segunda requisição, tá? Que não está arriscadinho, bonitinho. Vou colocar aqui no raw e raw, só para a gente ver, tá? E aí perceba o seguinte, ó, eu tenho o response readers, cabeçalho da resposta, tá? E aqui, ó, o cabeçalho da requisição, ó, então o cabeçalho da requisição tem o get, tem o protocolo, deixa eu aumentar o zoomzinho aqui para vocês, tá? Tem o user-agent, ó, tem o que ele aceita, ele aceita HTML, ele aceita o HTTP XML, ele aceita a imagem do tipo WebP, enfim, tem a linguagem que ele aceita, em code, tudo bem, então foi isso que ele mandou, tá? Essa questão aqui, né, vamos dizer assim, a parte mais importante que a gente tem aqui é isso daqui, tá? O que eu quero fazer, quero recuperar, onde eu quero recuperar, qual que é o tipo de protocolo que eu estou utilizando, tá? E aqui veio a resposta, ó, então, na resposta, vou colocar aqui para vocês, vem o status da requisição, então vamos ver, ó, status da requisição, esse 200, ok, tá? Vou explicar para vocês que é 200, que é ok, inclusive, tá? Vem informações de servidor que você tem, vem informações sobre cache, a data da requisição, tá? O tamanho da requisição que veio, tá? Se veio o cookie, várias outras coisas, vem aqui, tá? Só que isso daqui é só o header, tá? Junto com a minha resposta, vem o corpo da resposta, tá? Então, o corpo, se você quiser ver, tem aqui o response, tá? Aqui tem o preview do response, mas eu vou colocar esse response payload, que é o corpo da minha resposta. Então, esse é o corpo da minha resposta, já está vindo aqui o HTML, com o script, com um monte de coisa, tá? E é justamente isso que está aparecendo na telinha para mim, tudo bem? Então, é isso que ele trouxe aí do meu domínio, tá? Vale ressaltar, como eu falei para vocês, ó, Na hora que eu estou fazendo uma requisição, eu posso mandar algo no corpo da minha requisição também. Nesse caso do get, a gente não mandou nada, mas se eu quero, por exemplo, inserir alguma coisa, alguma informação no banco de dados que está lá no meu servidor, eu posso enviar coisas no corpo da minha resposta também, tá ok? Belezinha? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos aqui de cabeçalho, de resposta, com o XML, com o JSON, o HTML a gente já viu, tá? É só mostrar um outro para vocês aqui. Deixa eu pegar o meu Firefox, tá? Deixa eu colocar o globosport.com, tá? Novamente, várias coisinhas aqui estão acontecendo, vou colocar aqui para vocês, vou no headers, tá? Vou colocar aqui o header raw, para a gente ver, ó, deu um get aqui no HTTP2, qual que é o host, enfim, mesmo as informações, e aqui as informações que ele está me devolvendo, perceba que são diferentes daquelas que o Google me devolveu, tá? Mas tem algumas informações que o meu aplicativo vai saber como utilizar isso daí, tá? E também, novamente, o response, se colocar no request que eu fiz, ó, não parâmetros for this request, ou seja, não passei nenhum parâmetro para requisição, certo? E aqui o response payload, está aqui todo o conteúdo do Globesport, os HTML, script, tudo bonitinho, a Agile, script que você tem aqui, tá? O restante da, tem mais script aqui para baixo, tem a página, tudo certinho, tá? Por que eu abri esse Globesport agora? Perceba o seguinte, eu fiz uma requisição, tá? Que seria essa inicial, opa, meu filho, faz isso não, tá? Que seria essa requisição aqui, a inicial, e várias outras decorreram a respeito dessa requisição, tá? Deixa eu só mostrar para vocês, ó, o request readers, era um get no HTTP 1.1, tá? Mas depois de fato, aqui começou a valer, né, no meu request readers, no HTTP 2.0. O que aconteceu? Por padrão, ele faz essa requisição, o navegador faz a requisição no HTTP 1.1. Aí ele falou, opa, eu já uso o HTTP 2, beleza? Beleza, aí ele devolveu a resposta, aí meu browser foi lá e fez uma requisição utilizando o HTTP 2.0, tá? Então, por isso que teve essas indas e vindas, vamos assim dizer, e depois ele fez a requisição final, tá? E depois, tem mais uma sancada de outras requisições aqui para baixo. Fala, pô, mas você requeria a página, o que é tudo isso que está vindo aqui, tá? Bom, o que é tudo isso que está vindo aqui é decorrência do carregamento da página, tá? Então, por exemplo, eu puxei a página, certo? A página V, falou, opa, essa página tem script. Ele não pega e já traz esse script junto, não. Ele traz o conteúdo da página, aí a hora que ele trouxe o conteúdo da página, ele falou, opa, eu tenho script, então eu vou carregar esse script. Aí vai uma requisição para carregar o script, tá? Por exemplo, eu vou colocar imagens, que é algo mais visual. Então, aqui em cima, está vendo que tem fonte que ele traz, tem JavaScript, tem CSS, ó. Eu vou colocar em imagens, certo? E aqui tem todas as imagens que aparecem no site, tá? Então, ó, percebe que foi um monte de get, 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 igual eu tinha feito anteriormente, para me trazer a imagem. Aqui tem o tipo da imagem, tudo bonitinho. E se você quiser, né, obviamente, ver o tipo de requisição da imagem, tá? Vai ter aqui, ó, request readers. Você vai dar um get no Globo Sport, obviamente, né, que é o domínio de origem, tá, tá, tá. Aí vai ser essa imagem. É grande essa imagem, hein? Tá, ponto, alguma coisa, aí vai com ponto PNG, certo? Aqui ele já trouxe utilizando o HTTP 1.1 também, é o 1.1 essa imagem, certo? É, qual que é o conteúdo dessa imagem? É o símbolo do GE, tá, esse símbolo que está vendo aqui. Em cima, inclusive, é o 5 icon dele, tá? Então, se vocês pegaram, ó, símbolo do Bahia, até aqui na tela, não sei porque eu estou dando duplo clique, tá. Vou pegar aqui GIF, vou pegar outro PNG aqui pra 200 e PNG, tá. Então, pontinhozinho de nada aqui que ele está considerando como imagem, tá. Enfim, tá, tenho todas as imagens que estão aparecendo na tela, tá. Ceará, Bahia, Fortaleza, Atlético. Estão aparecendo aqui e foram feitas as requisições. A mesma coisa, se eu quiser todos os Javascripts que foram feitos, ó, vou colocar JS, tá, olha o que que é script que esse Globo Esporte carregou. Às vezes nem é dele, às vezes tem script do Google que ele precisa carregar pra fazer controle de acesso, enfim, login com Facebook, com Google, no Google, tá aqui tudo sendo carregado, tá. Então, fiz uma requisição e ele traz e ele vai fazer uma série de outras requisições pra trazer os recursos adicionais, certo? Bom, vamos avançar agora que nós já sabemos da requisição e resposta. A gente viu também que uma parte muito importante são os cabeçalhos, inclusive tem uma sessão separada só pra mostrar esses cabeçalhos, tá, de requisição e de resposta, tá. Esses cabeçalhos são muito úteis pra falar o que que pode ser aceito, quem que tá fazendo a minha requisição, inclusive pra controle de segurança, falar, opa, meu serviço aqui que eu tô desenvolvendo a web, eu só aceito requisições no meu próprio domínio, então posso, se eu tô fazendo a requisição, se o fulano ou o Facebook tá fazendo a requisição no meu serviço, eu posso barrar isso daí, tá. Então, esses cabeçalhos são importantes, inclusive, pra esse tipo de informação e pra dar as dicas daquilo que eu tô transportando, tá, e pra facilitar ambos os lados, né. Ambos os lados falam, opa, eu vou mandar pra você o formato JSON, aí o cara recebe e fala, opa, é JSON, então eu vou pegar um parser pra JSON, ó, eu tô mandando pra você um formulário codificado do formato URL, aí eu já vou pegar, eu vou utilizar um URL encoder pra decodificar isso daí. Então, é muito útil pra fazer essa troca de informações, troca de autenticação, fala, opa, quem que é o usuário que tá autenticado aí, meu filho? Vai lá num cabeçalho específico pra autenticação, vou colocar quem que é o usuário que tá autenticado, quem que é o token de autenticação do usuário, enfim, a gente vai trafegando essas informações pelo cabeçalho, tá. E uma das informações, vamos dizer assim, tem um belo de um impacto dentro do cabeçalho, é o tipo de dado que eu tô transportando, tá, seja na hora de enviar uma requisição, seja na resposta, tá, e os mais comuns, vamos dizer assim, que a gente vai utilizar, é o text plane, é o HTML, são formatos de imagem aqui, ou aplicações aqui, o zip, o JSON, o XML, tá, então a gente vai acabar utilizando, obviamente que podemos utilizar outros ao longo do tamanho, mas a gente também já viu uma tabelinha completa sobre esses MIME types aí pra colocar, certo? Além disso, tá, percebam que a hora que eu fui fazendo aquelas requisições, tá, método, 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 tem aqui, deixa eu voltar pra minha normal, colocar o all, certo? Tem aqui status, tá, status 301, status 200, status 204, tá, deixa eu tirar aqui da frente, vamos ver se tem alguns, algum status diferente desse daqui, 204, 200, eu tenho, ó, 404, tá, acho que é só o 404 que vai ser diferente nessa página aqui, e o que isso significa, tá, todos esses status, eles têm um significado específico, e a gente tem, vamos dizer assim, classes de status, tá, eu tenho status, tá, que começam com 1 e tem mais dois códigos aqui, então sempre são três dígitos, tá, mas eu tenho aqueles que começam com 1, eu tenho aqueles que começam com 2, eu tenho os que começam com 3, eu tenho os que começam com 4, eu tenho os que começam com 5, tá, e esse status, tá, apesar de eles poderem ser, vamos dizer assim, descartáveis, né, não serem, vamos dizer assim, essencial para um funcionamento, eles já me dão uma informação, se eu souber utilizar eles, né, eu consigo, vamos dizer assim, contornar melhor determinadas situações que podem ocorrer aí na minha requisição. Bom, começando pelos status que começam com 1, são status informacionais, tá, por exemplo, ah, eu quero saber se o determinado tipo de requisição que eu vou fazer vai ser aceito, chamado de requisição pré-flight ou pré-voo, tá, ele vai me responder, eu posso fazer uma pré-requisição, vamos dizer assim, ele vai me responder com o status do HTTP, com o status dentro dessa casa 1. O 200, né, o status dentro dos 200, são status de sucesso, que deu tudo certo com a requisição, por exemplo, né, na hora que eu fiz a requisição para o GloboSport.com, deu tudo certo, tá, então ele respondeu aqui com status 200 para mim. Deu 204, eu já vou passar aqui ao 204, mas 204 é que deu certo também, tá, mas ele vai ter um outro significado 200, mas está dentro da categoria deu certo, tá, então tudo que está com 200, inclusive está com verdinho aqui, tá, significa que deu certo, certo. Voltando, tá, eu tenho status 300, status 300 é de redirection, tá, de redirecionamento, então inclusive, a hora que eu fiz aquela requisição, né, no GloboSport.com, ele falou, filhão, essa requisição que você fez no GloboSport.com, bom, não vai dar certo, eu vou te, porque você está utilizando HTTP 1.1, faz uma requisição de novo agora, com protocolo HTTP 2.0, tá, então ele me redirecionou, ou seja, eu fiz uma requisição, falou, opa, esse cara aqui não é mais desse jeito que você está requirindo, não, vai para outro lugar, tá, então ele me deu, vou ver o status 301, me redirecionando para outro lugar, tá, então ele colocou aqui, ó, esse HTTP 1.1, status 301, que é o move permanently, tá, inclusive, ó, eu fiz uma requisição HTTP, ó, HTTP, e ele falou o seguinte, ó, vai para o HTTPS GloboSport.com.br, inclusive, o GloboSport, ele está com HTTPS, mesmo que eu tenha colocado o HTTP, certo, então, se é uma situação de HTTP, HTTPS, por exemplo, já vai ver o que significa os dois, eu posso utilizar o 301 para dar esse redirecionamento, né, eu tenho os 400, que é client error, ou seja, deu um erro no cliente, a gente tem o status 400, que é o famoso 404 aqui embaixo, que é quando ele não acha um recurso, por exemplo, falou, ó, eu tentei dar um get nesse recurso aqui, ó, ele deu 404, que é o not found, falou, não achei esse cara que você está querendo aí não, certo, e tem o, a casa dos 500 aqui, que são erros no servidor, falava, o cara fez uma requisição, foi processar alguma coisa, deu pau no meu servidor aqui, certo, não consegui processar a requisição, ou gerou uma exceção, deu erro interno, alguma coisa, tá, sua solicitação não foi processada com sucesso, eu posso devolver aqui com erro 500, tá, eu no começo, até por questão de desconhecimento, barra preguiça, eu devolvia tudo com 200, e dentro do status 200, eu gerava um objeto de erro, eu até pensava, opa, esse objeto que chegou é de erro, não é de erro, mas a gente pode, vamos dizer assim, deixar nossa programação muito mais legível, interessante e fácil, utilizando esse status de código, tá, aqui eu deixei um dos mais comuns para vocês, tá, dentro da casa dos 200, ok, falou, opa, se eu criei um recurso legal, tá, o created, é, se eu fiz uma solicitação get, mas ela não traz conteúdo, eu posso responder em vez do 200 com 204, tá, obviamente que é, é, é muito difícil ficar colocando dentro desses pormenores aqui, até muito trabalhoso, tá, então pelo menos vamos tentar responder com esses códigos de alto nível, que é o 200, o 400 e o 500, pelo menos, tá, não precisa especificar que não está implementado, que está indisponível, apenas que houve um erro no servidor, pelo menos, tá, o ideal é sempre que se faz esse tipo de implementação mais baixo nível, tá, mas pelo menos vamos nos esforçar para fazer essa de mais alto nível, ok. Bom, além disso, né, a hora que a gente foi fazendo as requisições, ou no cabeçalho da nossa requisição, nós vimos o método da requisição, bom, o mais comum ou padrão é o get, tá, e o get é quando eu quero requerer algum recurso, tipo, ah, traz os nomes dos alunos matriculados na minha disciplina, traz a página que eu estou requerindo, traz uma imagem que eu estou requerindo, tá, então, quando eu quero requerer alguma coisa, o verbo utilizado é o get, esse é o verbo padrão, se eu não especifico em nada, é get, então, tá, se está querendo obter alguma coisa. Outras características aí, só do obter, né, é que quando eu uso o get, isso pode ser cacheado, ou seja, posso armazenar, entre aspas, a resposta para quando o cara fizer a solicitação novamente, falar, opa, já tem essa resposta que o usuário está querendo armazenada, não preciso fazer todo o trâmite, vai transferir dados pela rede, etc, já está armazenado ali localmente, tá. Quando eu faço o get, eu armazeno histórico no browser, tá, inclusive, eu posso inserir a página nos favoritos de uma requisição get, tá, não deve ser utilizadas com dados sensíveis, tá, por que que não pode ser utilizado com dados sensíveis? Porque normalmente, quando eu estou utilizando o get, tá, os parâmetros da requisição, eles vão no formato query string, tá, eles vão na própria URL, então, vamos pegar aqui o exemplo do Google, novamente, vou pegar aqui, o www.google.com.br, não dá para mais, tá, vou colocar aqui teste, certo, e aí, se eu quiser que outra pessoa, ela consiga, vamos dizer, fazer a mesma busca que eu fiz, é só copiar a URL, chegar aqui, colar e colocar, por que? Os parâmetros da minha busca, eles estão dentro da URL, tá, na verdade, tem essa URL grandona zona aqui, mas a parte principal da URL, para eu conseguir fazer essa busca, é esse query igual a teste, tá, que igual a teste, vou copiar aqui para vocês verem, tá, então, a parte da, vamos dizer assim, da informação que eu estou querendo trafegar, e etc, está aqui, certo, e aí, na hora que eu colocar aqui para vocês, tá, já está aparecendo o teste aqui, bonitinho, tá, sempre que os resultados são diferentes, porque na outra ele já está a informação de usuário, minha preferência, e etc, aqui está só o URL de busca em si, tá, peraí que eu coloquei a A do negócio aqui, agora sim, tá, apareceu a mesma resposta que está aparecendo a frente, então, pensa o seguinte fato, né, se eu estou colocando informações na URL, vamos assim dizer, né, se eu colocar usuário e senha, e quiser fizer uma requisição get para logar, por exemplo, eu vou ter que passar usuário e senha na minha URL, não faz muito sentido, tá, eu vou ter um texto explícito, inclusive, alguém que está sentado do seu lado, consegue ver isso daí, se eu quiser enviar informações, eu vou ter um outro verbo mais adequado para isso, certo, então, o get é normalmente quando eu quero obter coisas, e aqui nós temos, vamos dizer, os parâmetros das coisas que eu quero obter na própria URL, não que isso impeça de enviar no corpo, tá, mas não é comum, tá, o mais comum é que você espera que esses parâmetros do get estão vindo via URL, certo? Bom, além disso, tá, possui restrições de tamanho, pelo fato de eu utilizar a URL, a própria URL para colocar os parâmetros da minha busca, essa URL, ela tem um tamanho limite, tá, eu não posso ultrapassar esse tamanho limite, portanto, eu tenho um limite também para os parâmetros que eu quero passar via get, tá, e não é utilizado para modificar dados, só para obter, é óbvio, tá, que se eu passar assim, ou criar, quiser criar um get, que eu falo assim, ah, o parâmetro de modificação é true, o ID de que eu quero modificar tal, não sei o que é o nome da pessoa que eu quero modificar, é tal nome, e eu posso programar para que isso ocorra, tá, fazer um get para modificar, mas a ideia do get é que só que ele obtenha os dados, tá, depois eu tenho o post, o post é para quando eu quero enviar informações para o servidor, ou que eu quero gravar informações, um banco de dados, por exemplo, do servidor, a gente vai utilizar o post, certo? No post, os dados vão no corpo, não vão na URL, então, se eu estou passando login e senha, tá, login e senha vão no corpo, o cara que está sentado do meu lado vendo a URL, não vai conseguir saber o meu login e senha de jeito nenhum, nem vai ficar armazenado no histórico do navegador, pronto, que outra pessoa chega lá, abre o histórico, veja qual que é o meu login e senha, tá, e não possui restrições em relação ao tamanho, pelo fato dos dados estarem indo no corpo, mais seguros por esse fato de você não ficar cacheando, você não ficar mandando informações, aí viu o URL, alguém conseguir ver esse tipo de informação, tá, além desses dados, desses verbos, eu tenho o put, quando eu quero atualizar um recurso, eu tenho o delete, quando eu quero remover o recurso, tá, então, ah, eu quero pagar alguém do banco de dados, vou fazer uma requisição HTTP com delete, vou passar a ID que eu quero remover, eu vou remover aquela peçunha ali, tá, o head, que ele, é como se fosse um get, por exemplo, você encontrou o corpo da resposta, tá, se você quiser testar uma conexão, testar se você vai conseguir dar um get, por exemplo, se eu uso o head, tá, o 3, que essa requisição, ela pode ir passando por diversos caminhos, esse 3, ele consegue meio que fazer um monitoramento, tá, desses caminhos que você está passando, o options, ele retorna os tipos, os métodos aceitos pelo servidor, tá, então, eu posso programar meu servidor, por exemplo, meu serviço, para não, ninguém fazer requisição do tipo delete, tá, ninguém de fora pode fazer uma requisição delete, e apagar alguma coisa do meu banco de dados, então, eu tiro o delete dos métodos possíveis ali, que eu vou atender, tá, então, esse option, ele vai dar uma lista de métodos possíveis, que eu vou, eu vou poder atender, tá, o connect, utilizado para fazer um túnel criptografado, então, portanto, uma comunicação segura, e o patch, que é a mesma coisa que o put, que é para fazer atualização, é, eu particularmente, tá, até, vamos dizer assim, antes dessa aula, sempre utilizei o put para fazer atualização, lendo mais a fundo, é, as pessoas mais rígidas, falam o seguinte, se você for atualizar o recurso inteiro, tá, eu vou trocar uma imagem inteira, vou pegar o dado de uma pessoa, vou trocar todos os dados daquela pessoa, tá, é para usar o put, se você vai fazer uma troca parcial, falar, só troca o nome, só troca o endereio, etc, aí você usa o patch, tá, isso para, quem quer fazer essa diferenciação, entre atualizar tudo, e atualizar parcial, tá, então, tem o patch, e tem o delete, tá, e aqui eu coloquei um exemplo, de uma, requisição, via post, certo, então, tem aqui o dado post, na onde que eu quero fazer atualização, o protocolo, certo, aqui tem o, conteúdo, que eu quero mandar para o meu servidor, por exemplo, para ele gravar no banco de dados dele, é, e aí tem uns nomes, bastante estranhos aqui, né, name igual a John Smith, e, tá, um e comercial, first name John, e last name, perceba que, inclusive, isso está muito parecido, com aquelas informações, que eu extraí da URL do Google, né, que ele coloca, o campo, igual, valor, o e comercial, próximo campo, igual, valor, e assim por diante, quando tem espaço, etc, outro carácter, que não seja o ASC, ele coloca uma formatação, que não seja a ASC, não, né, que não seja o carácter alfabético, ali, tradicional do ASC, ele coloca, um símbolo especial, aqui, é, e aí perceba que, o content type dele, tá, URL encoded, mais especificamente, form, URL encoded, o que que significa? Significa que esses dados, que eu estou enviando, tá, eles foram obtidos, do meu formulário, tá, e eu estou codificando, os dados, dentro do meu formulário, utilizando a mesma codificação, da URL, tá, então, uma forma de eu pegar, todos aqueles dados, do campo do meu formulário, juntar num corpo só, e mandar eles, tá, então, por isso, a explicação do URL encoded, nós veremos, outros tipos de codificação, que nós, é, poderemos utilizar, tá, pessoal, só para fechar essa parte, então, é, vamos com as versões, do protocolo HTTP, como é um item separado, eu vou gravar um vídeo separado, também, então, até mais.